Oi pessoal, pensando em melhorar tudo que a gente pode oferecer para vocês em relação a cabelo, a face e a corpo. A gente acabou de adquirir uma nova tecnologia que é um laser de última geração chamado Lavian. Não sei se vocês já ouviram falar, é um laser que chegou no Brasil no final do ano passado e que a gente está extremamente feliz de poder oferecer esse tipo de tratamento aqui na clínica por ele ser tão versátil, então a gente consegue tratar todas as queixas de cabelo em relação a queda, em relação a alopecia androgenética, pacientes que querem fortalecer o fio porque fazem muita química, então a gente consegue melhorar a densidade, a espessura do fio. E quais as vantagens que esse equipamento traz? Primeiro a segurança, porque ele não tem afinidade pela melanina, que é o pigmento, ele tem afinidade pela água. Então, uma das características que traz muita segurança para o uso dele no couro cabeludo é ele não partir o fio, ou seja, ele não tonsurar esse fio. A gente tem essa preocupação, a gente quer melhorar a saúde do couro, estimular o crescimento, mas a gente também não pode estragar, partir o fio já pré-existente. Então, além dele melhorar, estimular o crescimento de novos bases, que é a neovascularização, melhorar o metabolismo local e com isso melhorando a oxigenação, o crescimento de novos fios, ele melhora também a qualidade daqueles fios já pré-existentes. Uma outra indicação muito boa é para quem quer estimular o crescimento de pelo de sobrancelha. Então, a gente hoje vê muitas pessoas fazendo até micropigmentação, né, para poder definir uma sobrancelha de uma forma mais bonita, mais grossa e muitas vezes deixam estimular aquele crescimento. E a verdade é que também o pigmento não contraindica o uso do Lavian. Então, mesmo os pacientes que têm micropigmentação em sobrancelha podem se submeter ao laser, ao tratamento com laser, porque o alvo dele não é o pigmento e sim a água. Então, não contraindica. E para os homens, uma área também especial é a barba. Então, alguns homens têm uma rarefação em determinadas áreas da barba e a gente pode usar também para estímulo do crescimento daquela área de barba. Então, ele é bastante versátil, a gente vê aí, tanto para homens, mulheres, pacientes com problemas de cabelo para poder associar a tudo que a gente já oferece e otimizar o resultado. Além de tudo, ele ainda aumenta a permeabilização de todos os ativos que a gente pode colocar no couro cabeludo após o tratamento, ou seja, ele permite que seja feito um drug delivery em seguida e com isso a gente consegue otimizar ainda mais resultados. Então, vamos lá.